A partida começa equilibrada. As duas equipes tentam a todo custo chegar ao gol adversário, mas o primeiro tempo não passou de ataques frustrados. No segundo, a coisa começa a esquentar. Marquinhos chuta forte, mas o goleiro Cleverson estava atento. Em outro lance, é Marquinhos quem lança para a nevada pegar de primeira e raspar a trave. O Colorado perde Amaro, expulso depois de um desentendimento em campo. E a partida fica nisso mesmo, 0 a 0. Como a vantagem era do operário, o galo leva a taça do bicampeonato. A torcida entra em campo para comemorar e traz o símbolo do clube para a festa.